Foi que nem sobrancelha Essa sobrancelha aqui, eu não sabia mexer Até dois mil e Dois mil e qualquer coisa Até eu ter 12 anos de idade, foi quando eu aprendi Lembro até hoje Antes eu só sabia mexer as duas Mas eu não consigo mexer a direita sozinha Essa eu não treinei Aí eu só consigo mexer a esquerda sozinha, tipo a esquerda vai Agora a direita solo A direita não funciona sozinha não Olha, ela sempre puxa a outra E eu fico triste porque o The Rock mexe a direita Não a esquerda E eu só consigo mexer a esquerda E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz Sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir, o link é esse E está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro